A neve esconditura, raiva, tristeza, alegria, felicidade. Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Voltamos, galerinha! Voltamos com mais rabirinha! Quem é você? Aí o cara nunca perguntou. Meu nome é Yumi, líder da Escola Gesen dos Elites. Escola Gesen de garotas? O que vocês fazem aqui? Você tem que explicar por que eles estão parecendo assim de um lado. Por que? Porque na verdade o Danilo, aqui, Badioguinho, quis jogar a história principal por último! Aeee! Chiquei! Então essa seria tipo, teria que jogar primeiro essa, aí depois as outras. Mas o que eu fiz? Eu joguei ao contrário! É mais ou menos isso. Essa é a chique. É a patinha. É a patinha. Essa é a Yosakura. Quem é a Yosakura? É, eu sou a Yosakura. É a Thanos, não é? Ah tá, é a Thanos. Fala Thanos, né meu? Essa é a Minori. Vai... A руки? Vaca! Vaca faz aí! Vaca faz aí! Vaca faz aí! Vaca faz aí! É louco! Samura Kung! É Samura Kung! Oh Samura Kung! Eu tô com uma! E agora que nós fomos introduzidas E o inferno começa Nós declaramos uma batalha royale shinobi Uma batalha royale shinobi? O que é isso? Pergunte para o seu professor Para os detalhes Você tem uma semana E quando nós voltarmos A batalha vai realmente começar Até a próxima vez Tchim Eles se foram Você não vai com eles? Icaruga Vem comigo Icaruga Tá tudo bem Não se preocupe As novelas mexicanas Não Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel Você é Murakum Correto? Posso te ajudar? Não é muito delas Tipo fala que vão Treitar e até a marcha Ah você quer uma ajuda? Não sei Silêncio não vai levar a nada Se você tem algo a dizer Por favor diga Você quer uma ajuda para me matar? Eu quero Faz tempo que eu quero te matar Eu quero Filha da família Eu sou a filha da família Lugia Como você sabe isso? O que? O que? Ela tem mãos? O que? Tá certo Que brilho é esse? Quem tá tirando o passaporte? Se eu tiver que fazer você falar Eu vou fazer Que é porrada De repente Assim Mas ela é que começou A outra Vixe Ela deu umas porradas A gente tava tirando uma fada De repente foram parar no ginásio Não temos culpa Não temos culpa Foi ela que começou Com essa faca Quando é de açougue Aí ó Ela vai te matar Não é que começou A gente só deu aqui de boa Acho que só deu Bata Ela é o Zoro Do Serio Kagura Sim Isso aí Vamos começar a tirar essa roupa aí Porque é assim que a gente gosta Oxi Que bug foi esse monstro Não tem bug nessas gravações Essas menininhas aí Genéricas Parece que a roupa delas É igual da Asuka Ela colocou silêncio Em vermelho A porrada dela Ouch Rife Só que eu peguei ela Pra tentar matar ela Naquele ace Que é minha lá Ouch Pô E ia ser perfeita Se eu sentisse De lado dela Opa Ata ela Joguinho Calma Eu quero me transformar E tentar matar com o bom Transformação Shinami Sim, ela Eu esqueci de o seu magno Ela vai ser Opa Essa cena aí Essa é a Capitã Capitã do time de Matadores de Murekos Agora Acabe com ela Ô cãezinho Não vai matar Não matou Mas tem essa Não vou deixar Ah, já era Errou o botão Isso que dá Eu não errei esse botão É que na hora que eu apertei Ela já foi E o computador Eu reconheci ela primeiro Ahn? 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 Achando os movimentos Olha a baioneta aí A baioneta é essa aí Ohno Meu Deus Eu acho que o jogo travou Bayoneta na vida Tava na cara Eu pensei que já tinha travado ali Ficou muito no combo ali Ela é a personagem de Bleach Acorde e ri ai Eu acho que o outro especial é melhor Modo 1 Vai embora Isso é muito coisa de anime Sebrou assim Você cortar ai É a pessoa só perceber quando Quando você bota na bainha de volta Ah foi tão rápido que eu só percebi agora Bichada Bichada Hum Coitada Oh Tá 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 ó Tá com a cara de tipo Eu brilho muito Eu brilho muito Ah Ah Que ah Eu conheço você Não olha pra mim Me desculpa Me desculpa que eu sou tão feia É Eu não sei o que Hã Meu rosto É repulsivo Por favor pare de olhar pra mim Você Você É da família Tyro Não é Como É Assim que você me conhece Me desculpa Eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que A companhia Era isso Bom baile Não se preocupe Você Você não tem que ser Bem Eu Eu sei como eu pareço Ok Eu entendo Por que eu sinto que a gente já viu essa historia antes Não seja Não seja tão boa Para Você não devia perder sua bondade em alguém como eu Para com isso Você não tem que ser tão dura em si mesma Dura Para de olhar pra mim O que eu devo fazer Eu não posso mudar o jeito que eu olho Que eu pareço Me desculpe se eu estou fazendo O som errado Mas Sua personalidade parece um pouco diferente assim A sua mascara Me desculpa Muito me desculpa Terrivelmente me desculpa E quando eu digo me desculpa Eu falo Realmente me desculpa Você Eu sei que eu devia deixar minha mascara O tempo todo O nome desse capitulo Me desculpa Não 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 é isso que eu quis dizer Não 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 Espere um segundo Eu vou colocar ele agora 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 você está punida Agora você está punida Para ser a filha da família boa Simplesmente imperdoável Eu vou te destruir completamente Diga a Deus Apesar de eu estar perdido Apesar de eu estar perdido Murakun Filha da Corporação Tairu O que aconteceu com você? As droga não é meu campeão As droga faz isso Ela virou uma cracuda aí E acabou com a vida dela Se de Se de De coelho De coma Agora De coloque a mascara Agora Salvar Sim Num Dois Sim Mano Bora 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 que tem Tem chão Tem 5 episódios A gente tem 20 episódios Mais 20 de Pokémon Emerald O Conector Foi o que está desconectado Aposto que o Windows fez barulho agora Essa desgraça BAM O Windows Aí fez de novo BAM Mas ele pega esse modo Pega Iiii Vocês estão ouvindo os barulhos aí Estranhos Do Submundo É uma coisa de bruxaria Da tecnologia Só o Daniel que mexe com a sua feitiçaria Se bate o meio É genial É uma pumba Mestre Ki O que é a Batalha Royal Chinub? Aaaaaah A Batalha Royal Chinub É uma É uma antiga É uma antiga tradição da escola Chinub Uma vez conhecida Já foi conhecida como festival Da chama da escola Não peraí Estou fazendo isso só para introduzir a galera né Porque elas já sabem o que é O que? A Batalha Royal Chinub Não Não sabe Primeiro jogo Não sabe Não tinha Batalha Royal Chinub Acho que teve Só passa Acho que teve Passa joguinho Entre elas e a Não era Não era Batalha Royal Chinub tecnicamente Era sim Que tipo de festival Bem Para começar Cinco estudantes Chinubis de cada escola São escolhidas para Participar de uma sala de batalhas Que como né A escola Desafiada Cria um número de barreiras Chinubis no campus E defende essas barreiras dos desafiadores Então cinco de vocês vão construir as barreiras Shinobi Na Academia Nacional de Hanzo E lutar contra a Gesei Se eles conseguirem destruir todas as nossas barreiras A Academia Nacional de Hanzo vai ser queimada até as cinzas Queimada até o quê? A cinza sassura Mas se vocês menininhas Podem É Puderem acabar com a Gesei Vai ser a sua vez De De Atacar elas em seguida Eu vou tirar esses bagulho Aquilo atrás do PC Por que? Tá pensando no PC Esse estagiário aí meu Pera aí Olha o tanto de barulho que vai fazer Ela estragou tudo Oh Daniel Vamos receber autos deslac Daniel Esse estagiário viu Estragou mesmo Estragou Pode estragar Estraguei mesmo Pronto Estragou Aqui é ao vivo Quem sabe faz ao vivo vai Tá deve estar o tempo todo Paru 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 Vai Junior Vai Junior Espera Então se nós destruirmos a escola deles É Então nós destruirmos a escola deles Ou eles destruirmos a nossa Por que alguém queria fazer isso? Se estivés não deviam ser divertidos? Sabe? Com algodão doce Banana de chocolate Hummm E aqueles negócios de arroz Banana com ponta de morango As bolachinhas de arroz Com aquele molho E Não se esqueça da lula assada Do nada assim Então por que Nós nunca ouvimos falar disso antes? Ouvimos que dólar Vocês não teriam ouvido A ultima batalha shinobi real Foi royale Foi a 50 anos atrás Ouviu Joy Não foi no ultimo jogo Mas qual o ponto disso? Escolas destruindo uma a outra Pra que? Asuka Você sabe os ranks de shinobi Certo? Sim Primeiro tem os shinobis menores Depois os shinobis acólitos Depois os grandes shinobis Depois os eu não sei o que shinobis E depois os maiores shinobis Depois os shinobis mais altos E depois os superiores shinobis Os elite shinobi Certo? Depois é o Hokage Ah e tem os ranks Os ranks secretos Ganin Zetsunin Gounin Kionin Kagenin Senin Manjinin Oboronin Rinin E se você olhar em japonês Ela ta falando tipo Genin Jounin mesmo Sem brincadeira Você lembra de todos eles Então O que que tem? Qual que é o acima do rinin? Tem um rank acima do rinin? Sim O topo dos shinobis É chamado de Kagura Qual o nome desse jogo? Sem rank Shinobi Kagura É dito que a batalha shinobi real Foi criada para encontrar e elevar Kagura Mas os estudantes de Gesen Realmente querem ser Kagura Eu não tenho certeza do que eles querem fazer Boa pergunta Boa pergunta Não sei a resposta Por uma Por uma coisa A academia de Gesen só treina bons shinobis Shinobis do bem Eles não tem razão É uma boa razão para declarar Uma batalha shinobi real Não Uma battle royale shinobi Na academia nacional de Hanzo Que treina shinobis do bem também Então deve ter alguma outra razão Alguma outra razão por trás de tudo Hum Talvez Mas de qualquer forma Agora que já fomos desafiados Nós temos que lutar para proteger nossa escola Claro É Estudantes da escola perdedora nesse campeonato Podem nunca treinar para se tornar shinobi de novo em suas vidas Não pode ser Não pode ser Então se Se nós perdermos Nós não vamos Virar shinobis depois disso É assim que funciona? É Eu acho que sim Eu temo que sim Nicaruga Nicaruga Katsuragi Esqueça sobre o exame final Se foque todo o seu esforço em preparar sua defesa contra Gesen Sim Eu entendi Sim Eu entendi Tem Não tem Motivo em estudar para um teste Se Nós Nem pudermos Fazer esse teste Certo? Isso é tudo Batalha royale shinobi Hum Acho que vamos ter que lutar de novo Boa Não se preocupe Eu vou proteger você Obrigada E nada Vai ser tudo bem ribari Você está bem mais forte do que antes Essa é certa Você precisa se acalmar e se preparar Não é isso que eu estou preocupada Eu estou preocupada com vocês Eu não quero ver vocês se machucarem E eu não quero que vocês tenham que me proteger Não dessa vez Eu quero proteger vocês dessa vez Niii Ohhhh Então morremos Eu só queria que eu fosse forte o suficiente para isso Não entrei na Katsunagi Sakura Porque eu preciso de poder Poder o suficiente para proteger todo mundo O quê? O que está acontecendo? Quem tirou essa flecha? Meu corpo Eu não consigo Me Celebrou Meu corpo está se movendo sozinho Ai meu Deus O que eu estou fazendo? O que? O estar errado com vocês pessoal? Você ainda consegue se mexer? Espera um minuto Isso é Eu estou fazendo isso? Ai 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 Eita Ei Asuka, o que você está fazendo? Me desculpe, eu não estou no controle aqui Nem eu Me escute, não machuque elas Eu tenho que Eu tenho que derrotar todo mundo É o único jeito de quebrar essa arte ninja secreta. Onde é a menina? Eu não tenho escolha. Eu tenho que fazer isso. E porrada nas amiguinha! Vamos matar todo mundo, né? Por que não? Tá certo, tá certo. Tá errado não. Temos que matar. Ixi! 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 Campeão! Eu tô nível 8! Deixa eu só deitar aqui e chorar, porque... Você sabe, né, como que se ganha. Você pula e aperta a Y. É, é, é... Nossa, tá achando pra caramba. Só, só aperta a Y. Só aperta a Y. Só aperta a Y. E... Por que você não se chama? Põe! Ih! Só senha com a bundada, só com a bundada no chão. É, acho que ela não deixa dar a bunda de novo assim não, então... Se transforma e dá super bundada. Super bundada. Eu acho que é com Y. Ou é com B, não sei. Não, B é especial. Deve ser com Y. Essa é... Super bundada. Essa é a... Bunda. Ela treina a bunda por anos. Claro. Eu fiz um especial do Y. Quero mostrar a bundada do máximo. Ah, do Y. É. Arte ninja secreta! Um, dois, três... Ooooooh! 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 Essa estrela! Ai, ó. Agora eu faço parte do seu coto. Ah, é tão escuro aqui dentro. Você tão... Oxe! Ela tá olhando pra ela anteriormente! Ah, ó. O que você disse? Oita, eu tô aqui com você! Ah, eu tô aqui com você! Ah, eu tô aqui com você! Ah, eu só fui... Puff! Ela tava conversando com a espada dela. E aí, como tá subindo? Ah, eu tô bem, e você? Ah, é? Não! Ah, você acha que acabou? Ooooooh! Meu amigo! Ah, subestimando o bunda. Esse capuz não acabou não, né? Ah! A puta luta só começando. Ah, só ficar dando bundarinha aí. Eu não quero soltar bundarinha. Eu sou um engenário guerreiro. Que luta pela justiça. Então fude bundada. Ah, não! Não! Ih, ela vai dar solta na bundada. Ai, meu Deus! Eu já tô vendo que vai ter essas... Esse rubo dela também. Que? Ixi! Ixi! Agora vai morrer! Agora vai morrer! Agora vai morrer! Agora vai morrer! O jeito que ela luta é totalmente reunir. Eu vou bundar das outras. Dá uma porrada, gente. Abaixo nelas. Não, parece que é só uma coisa. Não vai morrer! 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 Puta! Isso! Eles vão lutar! Não vai morrer de partida! Vamos lá anymore! Tua vizinho. Não vou dar uma porrada. A coelhinha sopequinha! A coelhinha sopequinha! A coelhinha sopequinha! A coelhinha sopequinha! Vocês estão tudo bem? Sim, nós estamos bem Só com os ossos quebrados aqui Ufa, parece que isso quebrou a técnica O Jutsu Me desculpe E... Ribari Isso foi a arte ninja de controlar marionetes Isso não é sem medo Me, eu sempre ouvi dizer que minha família tinha um poder nos olhos Tipo o Sharingan Tipo o Winningan Mas... O olho místico Me explicaria Essas suas culpinas E eu Sou a mais lerda da família Não achava que eu tinha esse poder também Isso é ótimo! Eu digo Você encontra esse poder Super maneiro Bem quando a gente precisa Mas eu não posso controlar ele ainda Então você só vai ter que treinar bastante Para aprender a controlar Nós vamos te ajudar É claro É, vamos fazer isso juntas Certo Conte comigo Então E eu vou estar ajudando você Você é a que mais vai estar ajudando você Obrigada pessoal Eu vou tentar no meu máximo Sua mão Ai... No próximo episódio Tchau Falou gente Até o próximo episódio Até Tchau Falou Tchau Tchau